Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar o CCX e o Lycan Hyper Sport. Loja do Forzantom, olha esse jaguar que bonito, cara. Placa de perigo. A gente tem que pular aqui com carros esportivos modernos classe S 70 metros. Nossa, vê o tanto que esse jogo é bonito, cara. Esse carro aqui eu acho que ele é apelão, né, RWD? Vou dar uma olhada nele depois e perguntar ao Biel. Vamos lá. Vamos lá, tem que pular 70 metros, né? Vamos ver se vai dar certo com esse carro aqui. Ih, vai bater. Deu certo, deu certo. A tonagem desse Porsche aqui tá compartilhada, tá? Esse aqui é um 718 Cayman GTS 2018. Radar de velocidade. A gente tem que passar aqui a 273, tá? Olha, o negócio é o seguinte. Liga o controle de tração aí, ó. Esse carro aqui, pra quem consegue andar com ele no modo online, ele é apelão pra caramba, tá? Esse aqui é o TVR Griff, tá? Acelera muito rápido, mano. Ou quem consegue controlar esse carro aqui não perde corrida, não, viu? Tá compartilhada a tonagem dele. Esse aqui é o TVR Griff 2018. Área de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 241. Eu vou com esse TVR de novo, mano. Mas, tipo assim, tem o Toyota Supra. Depois que esse carro aqui embala, ó. Deixa a terceira marcha e vai, ó. Augusto, muito obrigado pelo Prime aí, meu querido. Deixa a terceira marcha, ó. Joguei a quarta aqui, ó. Vai embora, ó. Olha só. 260. Boa, boa. Tá compartilhada a tonagem do Griff. Por enquanto tá fácil, viu, Gustavo? Por enquanto tá muito fácil. Corrida de rally. Classe A. São três corridas com esse ícone aí. Tá compartilhado o Jeep e traiu o Cat. Bora correr aqui. Galera, o negócio é o seguinte. Tô fazendo a campanha do Call of Dragons, tá? E, cara, eu tô juntando um dinheiro aí que eu quero comprar. Eu quero montar uma caixa de som até o final desse ano de 2024. Quero montar uma caixa de som. E eu quero comprar dois... É... Não sei se é Tornado. Não, acho que o Tornado não é o dois mil, né? Dois e duzentos. Eu quero comprar dois alto-falantes da JBL aí. E, tipo assim, eu tô com a grana já. E esse jogo do Call of Dragons aí vai me ajudar a comprar o restante. O que que acontece? Vou deixar o link do jogo fixado nos comentários aí. O pessoal joga até chegar ao level 5. O Jaziel não demorou nem 10 minutos pra chegar no level 5. Desinstalou o jogo. É só isso. É só isso. Eu vou montar um som. Vou montar um som pra mim. Vou comprar... Eu quero... Eu não sei se eu compro uma... Um alto-falante de dezoito ou dois de quinze. Eu tô querendo... Acho que eu vou com dois de quinze. Comprar dois médio, dois tweeter. Já era. Comprar os módulos. Vou comprar tudo. Montar uma caixa bob pra mim. Eu sempre quis ter uma caixa, velho. Ainda mais que eu gosto de fazer festa aí, às vezes, né? E... Quando eu vou, geralmente o som é muito ruim. Então eu vou montar meu som. Porque aí ainda fica mais fácil, né? Quando o cara faz festa e tem um... Meu carro favorito é Porsche 911 GT2 RS. Mas não é o mais rápido do jogo aqui, não. Salve, salve, Gustavo. Aí eu quero montar, mano. O... Um som. Aí esse Call of Dragons aí vai ajudar, né? Se a gente bater a meta. Por enquanto nós estamos aí com... Vinte pessoas que jogaram, né? Eu tenho que bater cinquenta. Falta trinta, né? E vai até sábado essa promoção. Não gasta nem dez minutos, cara. Não gasta nem dez minutos. Pra quem quiser ajudar aí, o link tá aí, ó. Galera da Twitch, é só escrever exclamação COD. No YouTube eu vou deixar fixado nos comentários. É... Não, não é todas as plataformas. É só o PC que pode jogar. Se tivesse para todas as plataformas... Ixi, nós já tinha batido essa meta. Nós já tinha batido. Mas chegar no level cinco, mano, não demora nem... O Jaziel não foi nem dez minutos. Aí eu... Eu quis ir pro level onze, né? Porque o level onze ganha um bônus. Aí pra mim ir pro level onze... Nossa, eu demorei uns dois dias. Teve um menino que ele gastou um dia, cara. Porque lá é tipo a FK, né? Você vai lá, faz um pouquinho de coisinha e aí pode fechar o jogo. Mas o level cinco, pra mim, a meta minha é level cinco. Galera, chegou no level cinco aí, pra mim já tá ótimo, velho. Já ajudou demais. Bora entrar aqui nesse evento, ó. Ah, eu quero montar eu mesmo, cara, o som. Eu não quero comprar os prontos, não. Que nem os JBL é top, né? JBL é top e tal, toca bem. Só que eu mesmo queria montar o meu, sabe? Eu já tenho uma grana aí pra pegar... Primeiro a gente foca nos alto-falantes, né? Depois a gente vai nas potências. Que nem se eu pegar dois alto-falantes aí da JBL aí. Eu vou lançar uma potência de três mil só pra eles, né? Pros dois. Só aí já vai uns três conto, né? Aí tem que comprar dois médio e dois tweeter. Comprar dois médio e dois tweeter. Acho que pro médio e pro tweeter... Acho que uma... Talvez uma potência de mil aí já consegue segurar a onda. O que eu quero som? Velho, eu sou fã de... Gosto muito de ouvir música, música eletrônica. E... E eu também sou DJ, né? Eu tenho um diploma, tá? Eu tenho um diploma. E geralmente o pessoal me chama muito pra fazer... Alguns eventos aí. E, velho, duas festas que eu fui fazer nesse sinal de ano. Meu amigo, o som. Uma porcaria. Aí eu, velho, vou montar o meu. Porque aí, geralmente quando você faz festa... Você é DJ e você tem o som. Fala aí, Breno, beleza? Quando você tem o som... O cara, velho, queria um DJ pra minha festa, não sei o quê. Mano, eu conheço um DJ e ele tem o som. Moço, já era. Aí você já tá na frente de muita gente. Entendeu? Agora ele só é DJ. Tem equipamento? Não tem, não. Aí, além do cara ter que... Contratar o DJ, ele vai ter que contratar os equipamentos. Entendeu? Então, quando o cara tem um som, tem a CDJ... CDJ tem uns contatos. Tem um amigo meu que a hora que eu quiser eu vou lá e busco. E o... Fala aí, Kaiser, beleza? E o som eu quero ter, né? Eu quero montar aquele somzinho na pegada automotiva. Eu acho top demais, velho. Bora, última corrida desse rali. Jaziel, desde 2012... 2012... É, 2012 que eu sou DJ. Só que eu tinha parado, mano. Tinha parado. Eu grilei. Rola muita... É... Aqui no Brasil... É... Rola muita panelinha e muita gente que fala que é amigo seu. É... Tenta te atrapalhar, sabe? Apunhalar pelas costas. Nossa, uma vez eu fui... Eu fui fazer uma festa numa... Numa boate aqui de Goiânia. E... E o cara ficou com inveja. Ele ficou mexendo no som e tal. É... Desregulando o som. Pra... 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 Pra ficar com a qualidade ruim, sabe? E o pessoal contou pra mim. Teve uma festa que eu fui tocar e o cara simplesmente... Velho... É... É... O cara que tava me agindo... Agenciando. Ele precis... Quase pediu... Pro dono da festa ligar pro cara. Pro cara deixar eu tocar. Sem contar outras coisas que rola, né? Velho... Aí eu peguei e grilei. Aí eu falei... Velho... Vou mexer com esse treino. Nunca vi tanta gente falsa. Só que quando a gente gosta do bagulho, né? Eu tenho um Mixcloud. Eu tenho. Aí eu... Esse Call of Dragons aí vai ajudar. É... Na... Na aquisição... Dessa... Do som. Aí quando você tem o equipamento, fi... Aí os caras respeitam, né? Ah, não sei o que e tal... Esse equipamento aí é do... Do Muca. Aí... Aí... Aí o cara já... Né? Mano, aqui em... Eu não sei em outros lugares, mas aqui em Goiânia... Véi de Deus, cara. É terra sem lei. O... Toquei na Pachá, velho. A Pachá é de Ibiza, pô. Ela... Ela teve uma filial aqui em Goiânia que durou uns dois anos. Aí, velho... Ixi... Eu toquei até no Real Privé. Ui... Só que eu grilei, velho. Eu grilei porque era muito trampo e... Pouco retorno. Eu grilei. Fala, Bumblebee. Tô baixando aqui o... 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 O Windows pra... Criar a conta lá do Call of Dragons, tá? Eu vou fazer uma gameplay do Call of Dragons do zero... Pra me lançar lá no YouTube... Pra galera ver... É... É muito simples, né? O Call of Dragons pra jogar. Mano, eu vou levar um joguinho de corrida pro pessoal aí... Um... Um joguinho de corrida aí... Que eu testei agora... Que eu baixei. Porém, eu não vou falar qual que é, não. Depois eu vou levar. Véi, que... É... Que física, tá? Top. Top. Jogo leve. Bora. Muka... É... Trocou. Ei, Bruno! Nossa Senhora. Eu não vou ler. Eu não vou ler. Eu não vou ler. Eu não vou ler. Na boate. A boate... É... Fechada. Foi fechada. Não, não, não. Meu filho... É... É... Eu tinha parado de mexer com festa em 2018. Até hoje o pessoal não deixou quieto. Enchendo um saco pra me fazer festa até hoje. Corrida de rali. Corrida de rali, classe B. São três corridas do Jeep. Tá compartilhada a tonagem do Jeep. Bumblebee já conseguiu bater 43 barra 50 pessoas jogando o Call of Dragons. Eu tô com... Hoje vai bater 20, né? 20 barra 50. Eu tenho que aumentar mais a... Vou aumentar na próxima corrida a aceleração do meu carro. Tá fraca, hein? A aceleração dele tá fraca. Eu deixei muito fraca. Eu compartilho no final da corrida pra... Ter certeza que ficou legal. Mano, ele tá parecendo aquele Fiat assim, ó. Olhando... Meio... Aqui é aquele... Aquele Fiat, né? Ele tem esse... Esse... Esse paralama assim, ó. Ai, ai. Você tá... Eu gosto. Eu gosto, Augusto. Eu gosto desse som. Bora, bora, bora. Acelera, acelera. Nossa, esse clima do Roraes é bonito, né? Aí... O Forzinha... O Forzinha tem que dar um jeito, né? Pra trazer esse... Esse gráfico aqui pra gente. Acho que esse aqui, esse aqui é difícil, né? A... A vegetação daqui é muito mais top. Lá parece um tapete, né? Lá parece um tapete. A... A grama aqui já é mais... Né? Tenho um cuidado a mais. Esse ano vai lançar o... Esse ano que é o ano do... Como é que é o nome, mano? Oi, Will. Beleza? Test Drive, né? Eu vou ver se eu... Acho o Test Drive pra mim testar ele. Pra... Pra... Pra mostrar pra galera, né? Do canal. O Test Drive... O... Com os mods in... TDU, TDU... Aceto Corsa, né? Acetão tá chegando aí também. Esse Aceto Corsa também é um jogo com a... Com o código aberto, né? Então vai ter muito mod, né? Uma coisa que deveria ter no Horizon, né, cara? O Horizon é muito fresco nessa questão de usar mod. Tem uma galera da gringa falando que, ó... Se você usar mod pra modificar apenas o carro, o visual do carro... Não dá B.O. Eu não confio, não. Mas tem um... Mas dá vontade, viu, velho? Nossa, andar com a Huracan sem a... Sem a tampa traseira, mostrando o turbo e tal. Nossa. Tem umas modificações, umas BMW louca, cara. Louca. Bora essa outra aqui, ó. Bora lá. Agora eu aumentei um pouco a aceleração dele. Vamos ver como é que tá. Melhorou um pouco. Acho que dá pra aumentar mais um pouquinho. A transmissão original dela tá... Eu acho que não dá pra pôr transmissão de corrida, será? Depois eu vou testar. Mano, olha essa... Essa coloração. O jogo tá no extremo. Extremo, não, não. Tá tudo no ultra. Tudo no ultra e o Ray Tracing no extremo. Porque o Ray Tracing funciona no modo foto, né? E o... Ele tem aquela tecnologia que simula o Ray Tracing, né? Que tá presente no Gran Turismo. Eu não percebo muito essa simulação de Ray Tracing no Forza Motorsport. Não percebo muito ela lá, não. Eu não coloquei o aerofólio do Forza nesse carro. Ficou feio pra caramba. Ai, ai. E o esquema de upar carro vai mudar, hein? Será que vai ser nesse update que vai chegar aí? Ei, rapaz. É, 3070. Eu tô na 3070. Isso mesmo. E um AMD 5600. SSD NVMe. 16GB de memória RAM. 16GB de RAM. Pai, olha o Fiat Adventure. É ele mesmo. Fiat Adventure. Provavelmente não só. Uns dois updates. Mano, o esquema é mexer lá no bagulho lá pra tipo assim, 20 minutos e o carro tá no level 50. Pronto. Agora uma coisa que é chata ali, ó. É a transmissão. Aquela transmissão que eles inventaram lá. E aí, aquilo ali é terrível, hein? Transmissão de... De... A transmissão original, né? Eu não gostei não, velho. O esquema de upar carro de início eu achava um sensacional, mas... Depois que eu vi a demora, aí eu não gostei não. Acho que... Até o nível 10? Você acha que vai ter só até o nível 10? Sei não. Vamos ver, vamos ver. Baixa o Call of Dragons aí. Olha o link aí, ó. Bora lá. Isso aqui é a última corrida, né? Desse evento. Vamos lá, ó. Vamos lá, a última corrida aqui. Nossa, eu acho esse lugar aqui bonito demais. Já tá compartilhada a tunagem. É... Cara, eu fico com o ar-condicionado aqui ligado... Velho, umas... Deixa eu ver. Eu ligo ele umas 10 da manhã. Não, umas 9 da manhã eu ligo ele. Desligo as 4. Ligo ele às 8 até... 3 da manhã. Entendeu? Deve ser... Pera aí, Bruno. Deve ser cerca de 8 horas por dia. Umas 8 horas por dia. 23 graus. A média. É assim, é... A janela do meu quarto é aquelas janelas que tem uns buraquinhos pequenos. Mas o cara disse que não tem problema. Mas ele falou, ó... Qualquer coisa você providencia aquelas cortinas, né? Vou comprar aquilo. Vou colocar ali na janela pra amenizar. E é tudo fechado aqui. Só isso que é... Hã? O que que é a R? Ah, o ar. Eu só desligo o ar pra ir na academia, né? Compartilha minha configuração de vídeo. Que eu tô jogando aqui. E... Eu tô jogando... É tudo no Ultra. Tudo no Ultra. E o FPS desbloqueado. Só isso. É... Vem, Bruno. Coloca o controle no call. Tem uma raiva disso. Eu esqueci de perguntar ao técnico se... Se tem muita piada. Ai... Ai... Vamos lá, vamos lá. Tem uns áudios aí pra resgatar. Essa cadeira que eu tô usando aqui, às vezes ela... É... Dependendo do jeito que ela fica aqui, às vezes dói um lado da minha perna, velho. Tá torta. Tá torta essa cadeira aqui, pô. Eita, que carro doido, viu? Esse carro aqui é rápido, né? Na vida real. É bala esse carro aqui na vida real, viu? Famoso por ser muito rápido. Tem gente que arrisca até nas corridas online com esse carro aqui, é... Corrida de estrada. Nem de rally, é. Deve ser bonzinho em cross esse carro aqui. É. Ai, ai, gente. Mas é uma pena que é a classe B, né? Tá lento. Tá lento, tá lento. Bora, acelera. Baixa o Call of Dragons aí, Bruno, pra você me ajudar. Level 5 aí, rapidão. Ó, quem tivesse baixado aí no começo da live... Já tinha chegado no level 5 há muito tempo. Me ajuda a comprar minha caixa de som aí. Minha caixa não, os alto-falantes, né? Ai, ai. Projetinho aí pro final de 2024, vai... Ai, ai, ai. Vai ser salgado, mas é isso aí. Depois... Ai, menino, depois não é recuperar a grana. Fala aí, Dudu. Fala aí, Dudu. Projeto. Baixa aí, ó. Exclamação, COD. Vou deixar fixado nos comentários do YouTube aí, pra galera dar aquele apoio moral. Ajudar a gente. Mas se baixar, vai ter sorteio. Vai, Bruno. Manda um print pra mim. Mucal, eu queria participar de algum sorteio aí. Manda um print pra mim no Instagram. De... Ah, cheguei no level 5. Manda um print pra mim no Insta. Aí, eu... Na hora que rolar um sorteio, eu incluo o nome. Aí, não precisa nem... Nem tá aqui. Eu vou lá e... Aviso. Ó, tal pessoa do Insta ganhou. Tamo aqui, ó. Desafio de foto. Tire uma foto de qualquer Porsche em Guanajuato com o seu personagem fora do carro, tá? Mano, aqui é Guanajuato. Aperta a seta pra cima, né? Pra ativar o modo foto. Aperta Y. Na opção Pilotos, você ativa, né? Personagem, você muda aqui a posição dele, ó. Aí, você tira a foto. Colecionável. A gente tem que bater em 10 cubos do Horizon lá no Vale das Ranas. Mano, o Vale das Ranas tá bem aqui, ó. O Vale das Ranas. Bateu. Nossa, tem uma lá em cima da pedra. Tá doido? Bora. Vale das Ranas. Aí, ó. Pronto, ó. Corrida online. Velho, vai com o Jimmy, tá? A turnagem do Jimmy tá compartilhada. Vamos lá, vamos lá, antigas. Vamos lá, vamos lá. Vai, Jimmy. Vai, acelera, Jimmy. Bora, Jimmy. Olha aquele carrinho pequenininho ali. Esse carro aí que cabe nessa pista aqui. O meu não cabe. Vamos lá, vamos buscar o primeirão lá, ó. Olha o Bronco. Olha o tamanho desse Bronco aí, né? Agora o cara vai ficar zigue-zagueando na pista. Rapaz, aquele ali é bruto, ó. Que carro é esse aí, meu filho? Deve ser DLC esse aí. Eu não lembro desse carro, não. Deve ser de DLC. Pô, essa é a classe que o pessoal não vai gostar, não. Tem os carros aqui, meu Deus do céu. Um... Um cabrito os carros. Nossa, olha. Calma, Jimmy. O Jimmy tá muito estressado. Eita, lasqueiro. O menino tá vindo ali. Bora. O menino é competitivo. E essa... E essa caminhonete aí, que bonita, hein? Que caminhonete é essa aí? É uma Silverado? Ô, bonitona, cara. Americano manja, né? Das caminhonetes. Para. Bora, 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 bora. Acelera. Vai, 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 vai. O pau, eu tô começando a ficar com fome, ó. Tomar um shake agorinha. Gente, ó. Eu vou fazer o seguinte. Quem baixar o Dragon aí. E jogar. E se quiser participar de um próximo sorteio. Manda o print pra mim do... Do level 5 no Instagram. Aí é... Quando eu fizer um sorteio na live. Quem ganhar, eu já vou lá e mando a mensagem no Insta. É rapidão. Pô, tô doido pra comprar dois alto-falantes. Cadê a Arquimio alto-falante? Você disse que ia mandar a foto pra mim ver. Quero comprar dois alto-falantes. Da... Da JBL. Eu queria... Assim, um dia eu quero montar... Eu queria montar é... Quatro alto-falantes da Pioneer. Mas é o Subwoofer, né? Sub... Sub... É o Sub, né? Que tem a frequência mais baixa. O pessoal dos Estados Unidos adora. Lá nos Estados Unidos, nossa. Tem cada alto-falante de Sub, velho. Subwoofer, né? Pô, tem cada alto-falante lá com zima, cara. Um alto-falante só. Sete mil watts RMS. Eu vi um vídeo hoje. Tá, é doido, hein? Nem a... O alto-falante fez a... Obrigadão, a galera que tá seguindo. Fez uma... Uma potência da Tarampis. Eu acho que de... Oito mil clipar. Não, o Ima... O Ima era gigante, cara. Obrigadão aí, a galera que tá seguindo aí, viu? Surfista. O Van Max e o Guilherme. Obrigadão aí, tamo junto. Bora. Tá compartilhada a tonais do Jimmy, viu, manos? É, por enquanto o time aqui tá de boa, o time. O time tá de boa, ninguém desistiu. Só correr atrás. Aí pra mim bater essas metas aí, velho, que não é fácil, né? Eu tenho que... Eu tenho que bater essa meta do Call of Dragons. Falta três dias, mais ou menos. Pra bater cinquenta pessoas que chegaram ao level cinco. Nós estamos quase lá. E... E na hora que aparecer outra promoção dessa, eu vou pra cima também. Pra comprar outras peças, né? Até o final do ano aí. A meta nossa não é... É que nem meu computador. Eu comecei a montar o computador no começo do ano e fui terminar no final. E esse ano é isso aí. As metas, né? É isso aí. É devagar. Vai devagar. Não mete o louco, não. Fala aí, Jefferson. Beleza? Ô, subwoof da FB. Eu tô ligado. O sub da FB é caro. É caro. Mas o trem bate, velho. Eu quero o JBL por quê? Porque o JBL, ele é bom. Ele... Ele tem uma frequência baixa muito boa. E ele tem um ataque bacana pra você botar o som em local aberto. Eu acho que vou, Jefferson. Acho que vou. Aí é... O alcance dele é maior, entendeu? Agora o sub mesmo, em um local fechado, é pancada, né? É pancada, mas é caro. É caro. Bora lá, bora lá. Acelera. Ixi, olha o carro do menino. Ah, mano. O que esse boot tá fazendo, cara? Meu... Olha a inteligência artificial desse jogo, mano. Meu amigo. Meu amigo, tá? Vamos lá. Vamos atrás do primeirão lá. A inteligência artificial desse Fosa... É esse aqui, o motor esporte, moço. Por isso que eu falo, velho. Não coloca no nível mais difícil. Que não tem nada a ver, velho. Quem quer uma experiência boa mesmo, corre. O cara acabou com a minha corrida, né? O bot lá. Corre com... Contra os... É... Pessoas reais, né? Tomar cuidado aqui pro... O Zeta. A gente não... Não perdeu o cheque por causa de disputa, né? Ah, não. O bot ali segurou demais. Perdi muito tempo. Acho que não vai dar nem pra chegar no segundo lugar, hein? Vamos lá. Vamos tentar. Vou pegar pelo menos o segundo lugar ali pra não ficar de boa. Aí eu fico de boa. No terceiro lugar, vai. Terceirão tá bom. Os da Payne... São bons, né? Os alto-falantes da Payne. São ótimos também. Tô ligado. Tem um modelo novo e um lançamento aí que eu fiquei... Eu queria comprar quatro deles, cara. Quatro. Mas eu vejo o pessoal aqui do Brasil... Eles dando muita preferência... Pra... É... O Ofer, né? Que são os que tem a frequência um pouco mais alta, né? Aí é... E eu vi que eles... Pra música eletrônica é muito bom, né? Eu não quero comprar nada caro, não, mano. Não quero comprar nada caro, não. Porque aí também, né? Tem que botar o pezinho no chão, né? Ah, vai dar pra ficar em segundo, hein? Vai dar pra ficar em segundo. Ó. Pera aí, pera aí, rapaz. Essas caminhonetes aí, ó. Você pega elas e elas não andam desse jeito que elas estão andando aqui, ó. É por isso que eu acho totalmente... É... Maluco os botes do jogo. Porque essa caminhonete aí não anda mais rápido que esse carro nunca. Esse carro aqui é muito bom, cara. Naber esse carro aqui, pelo amor de Deus. Pera aí. Já, já eu respondo. Você pegar um carro desse, ele é muito pesado. O carro é muito pesado. E a manobra dele não é boa igual a desse carro aqui, não. Não, talvez pode ter a manobra boa, né? Não, não atrasou o sazonal, não. Nós estamos aqui, só falta o Forza Tom agora. Só falta fazer aqui o E7. Eu tenho que chegar em segundo, né? Caraca, velho. Que ódio que eu tenho desses botes mentirosos, cara. Eu nem tô freando, nem tô freando. Vai, 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 vai. Pelo menos já a equipe tá ganhando, né? Equipe cão. Vai, não tem vácuo aqui, né? Nossa, quando o Horizon tiver vácuo, né? Com a atualização nova do Fuso Motor Sport, vai ser bom, hein? É, peguei um P3 pelo menos, né? Ai, ai. Muka tomando taca de bote. Olha, a gente pegou o Nissan GTR Nismo, o Koenigsegg e agora falta o Lycan. Vamos fazer aqui o Forza Tom. Obtém e dirige o Jaguar C-Type. É o que tá na loja do Forza Tom. Ó ele aqui, mano. Ó ele aqui, ó. Já tô com ele, hein? Atinge uma velocidade de 193 km por hora. Ele não fala o que é com o motor original, né? Eu tô com o carro aqui tunado. Se der certo, eu vou compartilhar a tunagem. Deu certo. A tunagem dele tá compartilhada, viu? Ganhe 6 estrelas em qualquer radar de velocidade. Vou fazer esse radar de velocidade aqui, ó. Ó, esse radar de velocidade aqui, ó. É acumulativo, tá? Se não bateu 3 estrelas de primeira, tenta mais uma vez. Vai fazendo nele até aparecer a mensagem dizendo que completou o evento. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Ganhamos o Koenigsegg. Ganhamos o Lee Kahn. E ganhamos o Nissan GTR Nismo. E aí, até a próxima. 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 E aí, até a próxima.